Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Matheus Brito, sou acadêmica de enfermagem do oitavo período. Eu sou a Jéssica, acadêmica do quinto período de enfermagem. Estamos começando mais um episódio do UTIcast, que é um circuito de podcast com o objetivo de estimular nós discentes até interagindo com enfermeiras especialistas nas áreas sobre temas relacionados à humanização no cuidado do paciente na UTI e no pronto-socorro. Essa é a nossa 15ª edição do projeto Um Simples Gesto Faz a Diferença. Seja bem-vinda, enfermeira Luna. Estamos felizes com sua presença no nosso UTIcast. E gostaríamos que você falasse um pouco sobre o tema desse podcast, que é o Setembro Verde. Explique um pouco para a gente do que se trata essa campanha. Bom, como você disse, me chamo Luna, sou Luna Maciel Bal, formei aqui no ITPAC. Estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês, como convidada agora. Eu atuei por cinco anos na sala vermelha do pronto-socorro do HRA. Atualmente, estou como enfermeira da CIDOT, que é a Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, e no NAC, que é o Núcleo de Acesso à Qualidade Hospitalar. Bom, a campanha Setembro Verde veio com o intuito de sensibilizar e conscientizar a população a respeito do tema, que é doação de órgãos. Sabemos que hoje tem um número altíssimo de pessoas aguardando por um transplante. E isso traz, para quem está na fila de transplante, um transtorno muito grande, tristeza para a família. Quando você consegue alcançar essa pessoa e receber um órgão, você não salva só uma pessoa, você salva toda uma família. Eu acho muito interessante a gente estar debatendo também esse tema, porque acho que é bem pouco falado. A gente vê em inúmeros meses que tem várias campanhas, só que o Setembro Verde ainda não tinha visto sobre o assunto. Pois é, isso é interessante, porque se você não, do jeito que você falou com a sua mãe, você explicou para ela que você era doadora de sangue, e ela ficou assustada. Imagine você chegar em casa e falar que é doadora de órgãos. Imagine você não falar e ela vier a ter que decidir por você. O meu marido tem que decidir por mim, sua mãe tem que decidir por você. Então, assim, a gente tem que conversar em casa, falar sobre isso, esclarecer, porque as chances de eles respeitarem a tua decisão, a tua vontade é muito maior. Você falou que no regional teve duas captações, né? Tivemos. Você sabe me informar se esses pacientes que doaram seus órgãos, eles já queriam doar, já tinham deixado, falam para a família ou não? Ou só foi a abordagem mesmo? Matheus, nós temos um ano de sidote, né? Só um ano de sidote. A gente enfrentou várias dificuldades com relação à resistência da equipe também, resistência para o próprio serviço em si, pelos mitos, por tudo que a gente já conversou, né? De falar, assim, questões religiosas e tudo. E até as próprias famílias, às vezes, questionam isso, né? Falam isso, né? Do aceite. Mas, com questão a essas duas pessoas, esses dois doadores, né? Então, eles não tinham deixado claro para os familiares que eram doadores. Foi decisão da família mesmo. Eu não posso entrar em detalhes, mas, assim, em cada história, se eu pudesse falar um pouco mais do caso, é assim, é de chorar, sabe? Se você escutar o pai falando, não posso nem falar muito, porque eu me emociono, assim. O pai falando do filho, né? Então, assim, foi muito bonito, assim. A ação foi nobre, foi uma atitude digna de aplausos. E qual é o papel do sidote, né? Dentro do hospital regional? Como é que funciona, assim? Como é que você ingere tudo isso? A sidote, ela é composta por um médico, né? Um enfermeiro. E nós temos... Ah, se pela legislação, não é obrigatório ter um psicólogo dentro da equipe. Mas, a gente pode utilizar o psicólogo que está disponível na escala, né? Mas, nós temos um psicólogo que é de referência para o serviço. Nosso papel dentro do HRA é, desde a busca ativa, desde identificar o potencial doador, é auxiliar no protocolo, nos exames, nos testes do protocolo de morte encefálica até a finalização de todo o processo. A gente acompanha o médico, nós podemos fazer, também fazemos a busca ativa na UTI, eu vou na UTI e faço a busca ativa. A professora Sandra que está ali me olhando e vê sempre dentro da UTI fazendo esse trabalho. Então, a gente faz a busca ativa, a gente identifica o potencial doador, o médico faz os exames, a gente está nesse processo auxiliando ele. E, também, dando todo o processo de captação. A gente agenda com o centro cirúrgico, o horário, a gente recebe da central de transplante toda a logística, a gente acompanha todo o processo de captação. Nós, enfermeiros, temos que estar dentro do centro cirúrgico. Nosso papel como enfermeiro também é estar dentro do centro cirúrgico, acompanhando todo o processo de captação até a entrega do corpo para a família. A gente acompanha todo o processo. É por isso que eu gosto muito da enfermagem, assim, por esse papel extraordinário que a gente faz. Eu, como um futuro enfermeiro, em nome de Jesus... Será maravilhoso, tenho certeza. Ah, eu espero. Eu sempre falo que a informação é algo que nem o dinheiro consegue comprar. A informação, cara, ela é simplesmente maravilhosa. Então, é por isso que é importante a gente estar debatendo sobre esse assunto, que talvez a própria população de Araguaia ainda não saiba que tem essa equipe dentro do hospital regional que são responsáveis por isso. Porque é um serviço novo, né? Serviço novo. E outra coisa, assim, outro papel nosso dentro do enfermeiro, dentro da Cidote, é esse papel de conscientização da equipe do hospital, da conscientização da própria população, esse trabalho de educação e saúde. Isso aqui que a gente está fazendo é um papel do enfermeiro dentro da equipe. Então, às vezes, eu converso com a equipe, converso com os acadêmicos dentro do hospital, levo eles para a sala de reunião ali, faço um momento ali de aula com eles para apresentar o serviço, até porque, quando a gente está fazendo o protocolo de morte encefala, se a pessoa não conhece, pode ficar um pouco assustada, né? A gente sabe o que está acontecendo ali. Curiosidade mesmo, né? Então, eu converso com esses acadêmicos, converso com os profissionais. Vai ter esse seminário na segunda-feira, né? Então, assim, esse papel de conscientização e educação em saúde também é nosso, é o papel do enfermeiro. É, a gente, quando a gente veio começar a gravar, né? A gente fez algumas perguntas, mas, com o decorrer da conversa, a gente vai entendo várias e várias perguntas sobre o assunto, né? E eu tenho essa amonia. Quando eu começo a falar, quando eu começo a falar alguma coisa, vai vindo coisa na minha cabeça. E, talvez, futuramente, com, talvez, uma formulação melhor desse protocolo, né? Talvez, assim que esses pacientes dessem entrada no hospital regional, né? Com, vamos dizer, um TCE, um paciente com AVE, né? Pudesse já ter algo no prontuário em que pudesse ter uma alternativa lá. Ah, é, paciente é um provável, isso, um provável doador de órgãos. Talvez facilitaria e teria uma informação melhor. Não, talvez não assim, tão explícito. Porque, assim, mas, na realidade, ele já comunica com a gente. Ele já fala, Luna, chegou um TCE grave aqui. Pra que a gente possa acompanhar esse paciente. Não que aquele paciente TCE grave que chegou hoje, não. O paciente tem que estar, no mínimo, seis horas dentro da unidade pra gente poder fazer o protocolo. A gente, né? Que eu falo, gente, assim, o médico, e a gente sempre tem aquele cuidado de esperar um pouco. Porque, assim, chegou agora, faz uma tomografia, avalia a primeira tomografia. Ele é cirúrgico ou não é cirúrgico? É cirúrgico. Vamos, é, vai fazer a cirurgia desse paciente. Aí, espera ali mais um tempo pra que esse paciente faça uma nova tomografia. A gente fica... Esse paciente de TCE grave e do AVC, né? Esses pacientes, a gente fica... A gente já fica acompanhando. A gente já é acionada pela equipe, né? Talvez no prontuário não tenha, assim, não tenha... Isso, como você falou, no formulário. Mas a gente já é acionada pela equipe. Esse paciente tem que estar no... Cada droga, ela tem um tempo ali, né? Meia vida no organismo. Então, assim, esse paciente tem que estar sem droga, sem sedação, sedação zero, pra que a gente possa fazer o protocolo de morte incipática. Então, é um protocolo... É tudo muito criterioso, tudo muito certinho. Então, é tudo muito sério. Então, assim, é importante a gente conversar sobre isso pra deixar claro pra população, né? A gente sabe que o TCE, ele é bem complexo, né? Eu participo de uma liga de trauma, né? E eu dei uma aula sobre TCE. Me aprofundei muito sobre o assunto. E dentro do contexto do TCE, também a gente vê que um paciente que tem um TCE, ele pode mudar o quadro dele em questão de uma quantidade de tempo muito pequena, né? Por isso, a importância do enfermeiro, da equipe, tá sempre observando esse paciente, as alterações que esse paciente vem apresentar, pra estar fazendo todo esse protocolo de forma correta. Sim, claro. Eu fico até me questionando, já que é um protocolo tão rígido assim, os outros países também se questionam do porquê que aqui no Brasil ainda continua sendo tão difícil a doação de órgãos, ou que não acontece com tanta frequência assim. Porque lá, justamente em outros países, não existe essa rigidez toda, esse processo minucioso, como, por exemplo, a comunicação delicada com os familiares, aquele processo de entender como que a família, ela se comporta psicologicamente. Então, eu fico realmente me perguntando, me questionando, o que é que trava o Brasil? A legislação, a nossa legislação, ela manda e rege que seja dessa forma, seja feito dessa forma. A resolução CFM 2173, ela veio pra trazer critérios sobre a abertura do protocolo de morte encefálica. E todos esses critérios são respeitados, são seguidos. Quando se vai fazer o protocolo de morte encefálica, todos os critérios pra se fazer, tem até o termo, tem o termo de morte encefálica, são preenchidos todos os critérios. A gente preenche esses critérios que a gente faz o protocolo de morte encefálica dentro de todos os pontos ali. Você falou que o CIDOT é novo no hospital, como foi que começou a criação desse setor? Tivemos uma visita da central estadual de transplante ali no hospital, e desde 2019, que havia essa vontade deles, pelo porte do hospital. porque a CIDOT é caracterizada em porte 1, 2 ou 3. Nós somos CIDOT porte 2 pelo número de óbitos. Então, eles que já queriam, já tinham esse desejo, essa vontade, fizeram essa visita em 2009, tentaram montar a equipe naquela época. Não deu muito certo, não deu certo naquela época. E aí, em 2021, desde 2019, eu acompanhei essa primeira visita. E, na época, eu estava na Sala Vermelha, não pude entrar, não fui para a equipe, não participei. Na realidade, naquele tempo, tinham só os médicos, eu não lembro de ter um enfermeiro acompanhando para entrar na equipe. Mas eu estava junto, eu via a visita. Aí, em 2021, se bater o martelo, vai ser, tem que fazer. E foi. Estamos aqui. Estamos aí, né? Então, muito feliz. Olha, eu faço com muito amor, com muito gosto. Porque a gente sabe, quem trabalha na CIDOT sabe que quanto é trabalhoso. Às vezes, se inicia um protocolo de morte, você faz que não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Às vezes, já cheguei a sair de lá duas horas da manhã, de madrugadão mesmo. Fica lá, você fica acompanhando o paciente, a manutenção desse paciente é muito difícil. Você acompanha, se auxilia. Está hipotérmico, você tem que colocar o aquecedor, não pode estar com a temperatura abaixo de 35 graus. É a pressão, vai estar com droga vasoativa, não vai. Os exames laboratoriais, são muitos exames, todos os dias você tem que fazer, de seis em seis horas, você tem que fazer um ECG, um raio X de tórax, todos têm que ser laudados. Então, é tudo muito certinho. Então, é tudo muito... Você tem que estar ali, o enfermeiro se dedicando ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.